Música Amor, meu, não quer estresse, estresse, estresse Amor, meu, sou amigo, estresse, estresse, estresse Ai que delícia Oi pessoas, tudo bem com vocês? Foi o do Bodinário, espero que vocês curtam as notícias, se vocês combinam bem Pessoal, antes do vídeo começar, eu preciso dar uma breve explicação pra vocês, né? O porquê o nosso GF de hoje atrasou tanto Gente, atrasou porque Hoje eu tive que pegar um ônibus que não era da minha linha Tive que descer lá no final da rua, aí começou a chover Tive que esperar a chuva passar Quando eu cheguei em casa, tá gente? Começou a relampejar e eu não sei a educação de vocês Mas a minha educação, desde criança, que minha mãe fala Pra quando começar a relampejar, né? Não mexer em celular, não mexer em televisão, enfim Ficar longe de espelho aqui em casa, por exemplo Minha mãe cobra TV, cobra espelho, enfim Não sei aí na região de vocês, se vocês têm esse costume Ou se é a galera daí, ou se é a mãe, ou se é a avó, enfim Não sei quem cria vocês, não sei com quem vocês moram Ou até vocês mesmos sozinhos têm esses costumes, né? Porque tem gente que também tá com foda-se Mexe em celular, mexe em tablet, deixa a TV ligada Põe o som nas alturas Mas assim, eu respeito as coisas de Deus E assim, gente, eu posso ter mil defeitos Mas uma coisa que eu tenho É muito respeito a Deus E as coisas Minha mãe, então Minha mãe quando sai Vê que vai reposar Minha mãe já fala logo, ó Não mexe E eu já tô consciente Eu já sei que não é pra mexer Enfim, né? Aproveito pra dar uma dormida Aproveito pra dar uma lida Aproveito pra, sei lá, fazer um caça-palavras Enfim, né? Ficar com a minha mente ocupada Ou descansar Mas ficar mexendo em celular Em coisa assim que pode dar problema Pode passar um raio do nada Enfim, eu tô fora Enfim, tá a explicação aí Então vamos lá Se você é novo ou nova Se inscreva aí no canal Achei o sininho de notificações Deu seu gostei no vídeo Comenta, compartilha Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela E agora vocês vão ficar com as notícias E daqui a pouco O fã aqui A gente tá de volta Se liga aí, Felipe André Porque o novo filme de dois já Vai ser lá lançado em 2022, tá? A One Bros. Determine Tô no seu Para o próximo lançamento De um novo filme animado Dos personagens Diálogo Titulado Tom and Terry Cowboy Up Que a gente será lançado Nos Estados Unidos Em 25 de janeiro de 2022 Em DVD Enfim E plataformas digitais Esse nome brasileiro universal Deve chegar no mesmo mês Para a compra e alocação digital Tom and Terry Cowboy Up Possui produção executiva De São Jesus É um filme dirigido por The Heart of Our Cities Tá, gente? Corteiro de Willfield E William Huntnet Se está o trailer Já saiu o trailer Pra quem se interessar em ver E aí, pessoal O que vocês acharam aí Desse novo filme Que vai sair do Tom and Terry Sabe que vai ser bom? Comentem aqui embaixo O que será que a minha Ponteirinha está aprontando, gente? Hum Essa carinha dela Gente, isso parece uma piroca Olha pra isso Ah, é uma banana Gente, estava Parecendo uma piroca preta ArrobaFBoldia Me segue Me acompanha E não vacila Em nome de Jesus Tem duas fotos novas aí Tá, gente? Pra vocês curtirem aí Deixa eu ver o que o Jeff me mandou Deixa eu ver aqui Será que dá certo Se você colocar o programa Fantasia no lugar das séries Movo Crack, daria Né? Seria uma ótima ideia, inclusive Fazer uma nova versão Com bons apresentadores Que eu acho dificilmente Que eles colocam aí um só É, eu acho que seria uma boa Né? Pro sábado Né? Pra essa faixa aí É de De duas e pouca Treze e pouca Nessa faixa das séries aí No domingo também Por volta de onze e pouca Da manhã daria certo também Então é isso aí E aí, meu pessoal Vocês acham que daria certo? Né? Aí um nome que eu gostaria A Ellen Gente, eu tô gostando da Ellen A Ellen tá bem animada, né? Fazendo aí as As Os sorteios, né? Do Do Vitrine É Do Do Da 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 Aproveitada Eu acho ela Uma pessoa assim Bem animada, né? Bem disposta Assim Ela tão Subaproveitada Mas também Tanta gente Que é Subaproveitada No SBT Nas afiliadas, né? Enfim, tá gente? É É foda Pessoal Segunda temporada De Os Vizinhos Green Estrear no Disney Plus, tá gente? Já estão disponíveis no Disney Plus Todos os 30 episódios Da segunda temporada De Os Vizinhos Green, tá gente? Os 30 primeiros episódios Da série também podem ser Encontrados na plataforma De streaming, tá gente? Lançado em 2018 Os Vizinhos Green É uma produção original Do estúdio Disney Television Animation Que já confirmou Uma terceira temporada Da série No Brasil A animação também Exibida na TV Para os canais Disney XD E Disney Channel, tá? É uma animação assim Bem famosa, né? Eles são amarelozinhos Assim, igual o Simpson, né? Enfim Quando a vida dá as cartas E faz tudo ter gosto de sal Você vem com a doce Que é pra acabar com o amargo Então, vocês Esquecem, esquecem, esquecem A música Esqueci a música Da areia grande Enfim, gente, né? Arroba F Bom dia Olha uma fada Um fado menino Um fado não, né? Nem sei como é que é Fado no masculino É como, gente? Vocês que são aí ligados Comentem aí Arroba F Bom dia Me segue, me acompanha Tem duas fotos novas Para vocês curtirem, gente Também, ó Tem aqui, ó As mensagenzinhas Que eu sempre recebo, tá? Vitor Gabriel achou graça Bem, deixa eu pegar aqui O Watson Deixa eu ver o que o Watson me mandou Ó, o Watson se emocionou com Seis e meia Tipo seis e meia Juntos como o pôr do sol Encoxa teu ombro em mim Já é seis e meia Tipo seis e meia Com o pé no acelerador Uh, uh Seis e meia Yeah, yeah Uh, fãs do bom dia The Voice fãs Yeah Uh, Ariana que se aguarda Ariana que me aguarda Estou chegando aí 2022, The Voice nos Estados Unidos será que eu ganho? notícia boa eu sou o Naruto e Yasha Yami retornam ao catálogo do Old Man da Prugal TV retirados no início da semana os animes Naruto e Wise Han Yimi Princess Wolf Demon é esse nomezinho aí né gente complicadinho um pouquinho, retornaram ao catálogo do Old Man da gente da Prugal TV nesta quarta-feira de A3 sem nenhum aviso prévio, a saída pode ter sido uma falha, um indicado fim de contrato, sua renovação enfim tá, Naruto completo em 220 episódios foi produzido pelo estúdio B-Hot com base no mangá homogêneo de Masai Kishimoto serializado pela Wanky Shonen Jump, já o Wasuha Himi Princess Wolf Demon vocês adoram ver eu lendo os negócios tudo errado né eu sei vá disso aí se diverte e a continuação oficial de A2 em Nasha sendo a produção da Sunrise tá gente ambas as produções também são exibidas nos canais de serviço Naruto e essa série com o nome complicado estão disponíveis novamente na Progo TV com dubragem Oi menino Oh tá em tá em português tá do lado agradecimentos ao leitor Juste A tá então é isso aí tá gente essa semana eu trouxe aí a notícia só do Naruto eu vi essa notícia desse anime mas eu não optei por trazer não enfim né mas fica aqui o recado que essas duas séries retornaram ao catálogo On The Man tá gente da Progo TV e aí vai ver comenta aqui embaixo até rimou né Ciclope Jean Grey Spike Wolverine Tempestade Vampira Vinci Negra Noturno X-Men Evolution Versão Brasileira Van Maher Pessoal 21 anos X-Men Evolution estreava o desenho marcou toda uma geração de crianças por ter sido um dos maiores companheiros da hora do almoço qual personagem você era comente aqui embaixo tá só vou falar uma coisa gente a abertura desse desenho é icônica Alice vivia um casamento feliz até que em um instante quantos perfumes tem o corpo do seu marido tudo mudou meu amor meu amor você é um imbecil Sérgio está determinado a manter as aparências essa casa e essa família nós construímos e você destruiu sozinho essa família mas Julieta se cansou de ser a outra você quer ficar comigo um marido dividido entre duas mulheres não sei como se chama isso que sinto por ela chegou a hora de decidir Sérgio uma esposa em dúvida entre a separação e o perdão todos os homens tem amantes filha esse é o momento de pensar só em você assim como a vida traz uma grande dor ela está passando por um problema muito sério também pode trazer belas surpresas ela é realmente uma mulher especial vem aí sim os deixam nas noites do SBT pessoal Camila Louco no balé do Domingão do Fausto Nascimento com o SBT e a nova assistente de palco do Domingo legal olha só vai ter uma nova assistente aí ex-paralina do Fausto Nascimento minha gente olha só como está está bastante nubrado ainda mas ao mesmo tempo deu uma aquietadinha estava mais estava mais ambrado estava lampejando e tudo enfim pessoal há oito anos há oito anos estrava além do horizonte tendo seu elenco Juliana Paiva Rodrigo Sima Tiago Rodrigues Cristiano Bach Mariana Rios trama de Marcos Perdescentes e Carlos Gregório marco 24.71 capítulo encerrando com 19,7 de média era uma das piores era uma das piores era uma das piores médias de novelas de todos os tempos gente eu assistia era confusa tinha uma pegada meio de lost uma história nem eu sei explicar eu acho que está mais fácil explicar a história de Cuba na cama que dessa novela enfim vocês se lembram dessa novela e vocês achavam boa eu achava eu achava ok se fosse uma série uma minissérie enfim será que ela foi injustiçada ou incompreendida ou à frente do seu tempo só o futuro e o mais possível a exibição no vivo é de lá né enfim pessoal após 16 anos Crássima Sofé não sei quem não faz mais parte da Globo a atriz foi vice do BBB5 e extremamente acramada por seu papel de Larissa em Verdades Secretas que está sendo reprisada acho que está até na reta final né enfim gente foi desacreditada foi desvalorizada foi bastante humilhada sofreu bullying conseguiu dar a volta por cima e hoje em dia é uma das melhores atrizes do nosso país quando a pessoa tem força de vontade e quer fazer né gente a coisa acontecer né ela está aí ó ela é uma grande ela é uma grande prova né disso daí enfim quero saber aí o que vocês acham dela né assim que eu falo acho eu estou me referindo a atuação e se vocês acham que talvez ela vá para uma Netflix ou volte para a Globo eu acho que as portas para ela na Globo estão abertas né quem sabe enfim pessoal o Toroado divulgou o meu Tik Tok para vocês então me sigam lá também tá roupa F Boldy of C tá gente muito obrigado a todo mundo que está me acompanhando tem vídeo novo viu chegando aí então ó vai garantindo aí tá gente para quando eu postar você não perder então me siga lá pessoal vem aí Arena Grande aqui de Conde tá lançaram a música Just Look Up para o filme Dirt Look Up no dia 10 de dezembro estão ansiosos eu estou tomara que ela não me vergonha e lança um creep dessa música também né enfim esperamos a música esperamos um creep e esperamos dia acho que dia 26 né por aí o filme Dona Ariana lança pelo nome de Jesus pessoal o meu Tik Tok tá gente para vocês aí que se interessarem me seguir é muito simples e fácil arroba fbondia tá gente já colocou não precisa nem colocar o UFC já colocou arroba fbondia já aparece que sou eu tá enfim ops desculpa tá gente então é isso aí valeu pessoal a Ariana não vai lançar um load sing ou mais músicas em 2021 segundo David Bono diretor operacional da Riep pois é né o descanso de imagem da gata pra vir com tudo em 2022 minha gente o nosso GF de hoje tá terminando mas ó deixa eu dar uma vez pra vocês se por acaso amanhã atrasar o GF ou até eu não conseguir postar no horário alternativo que é 7h20 você já sabe o motivo é o mesmo motivo de hoje porque assim o motivo assim gente no caso né porque tá chovendo tá rampejando enfim né eu não vou colocar minha vida em risco por algo que eu posso fazer depois entendeu enfim então é isso aí gente tchau e amanhã a gente se encontra às 3h acredito eu né se o tempo se tudo caminhar do jeito que eu quero né não é do jeito que eu quero do jeito que Deus quer né mas eu espero que esteja tudo normal amanhã 3h da tarde vocês podem vir aqui me encontrar de novo tá tá isso aí fui valeu ai que delícia